Fala galera, beleza? Está começando mais um Master Semanal, o seu jornal de notícias sobre Poké X Games. Vamos lá pessoal para mais um vídeo e hoje está dividido em três partes novamente. A primeira parte é as notícias da semana, complementando as BHs e os ruchadores. A segunda parte, os Cauts e Drops da semana e a terceira parte, as melhores e piores trocas da semana. Vamos para o vídeo? Vamos lá pessoal, comentar rapidamente o anúncio de um novo Pokémon. O Pokémon Hexoross, um Pokémon do tipo dragão que pertence ao clã Wingle, é claro né pessoal? Agora não me pergunte, Master, Master, quando vai sair, quando vai entrar no jogo esse Pokémon? Porque isso só Deus sabe né pessoal? E olha lá ainda hein? Fazer o que? Só nos resta aguardar. Vamos saber agora as BHs. Vamos lá pessoal de Duelist Brotherhood. Se prepara se você quer comprar um held item, agora é o momento de descobrir quem tem o tal held item que você quer. E claro, também divulgar ao pessoal que conseguiu terminar essa quest. Vamos lá, começando no Silver, temos o player Silverin, com teleporte e return. Para o Brás, temos o player Lucasboy, ele pegou Acura-se e Ataque. Também no Brás, temos mais dois players. Um deles é o Bahia Crazy, que pegou Critical e Harden. Ele manda um salve bolado para sua guild, um salve guild Crazy Family e para todos os membros. O outro no Brás é o player Lorde Tirael, ele pegou Acura-se e Elemental. Depois, temos o Safira, com mais dois players. O primeiro é o player Leon Superstar. Ele pegou Agility e Return. Ele manda um salve para sua guild, a guild Doomsday. E para todo mundo da frente. E para seu parceiro, Seicinha Bonjob, que parou de jogar. E um salve também até para o NPC Bruno. Um salve a todos. E para fechar, temos o player Yellow Choice. Ele pegou Return e Elemental. Também temos o Rubi, com mais dois players. Um deles é o player, ou a player, não sei, Lichão, que pegou Return e Harden. Também no Rubi, temos o player Naconde SZ. Ele pegou Critical e Agility. Para o Aite, são mais três players. Um deles é o player Pryheart. Ele pegou Critical e Cure. E ele manda um salve aos players Reborn, Hordur, Sr. Anabolic, Sr. Cartian, Leleu MCZ e Light Kira. Um salve a todos. O outro é o player Mixu Suicide, que pegou Agility e Experience. Ele deixa um abraço e um beijo para Tati Zuki, Jacaretes, Babuji, Caça Rato, Dragon e Azuzute. Um salve a todos. Depois temos o player Cueca Turco. Ele pegou Acura-se e Critical. O salve é para o player T, Cozeira, Dark Hardcore e para todo mundo da frente. E para todos da guilde Energy Return. E também é o Master da Silva, vulgo eu. Muito obrigado, cara. E vamos ao próximo. Para fechar, temos o player JumperRZ no Orage. Ele pegou Poison e Return. Pessoal, preste atenção nesse nome JumperRZ, que veremos falar dele ainda hoje aqui no Master Semanal. Vamos saber agora os ruchadores da semana. E agora, pessoal, vamos conhecer os ruchadores da semana. E começando de level 300 aqui para o Gold, temos o player Ash Paradise. Para o Brás, temos o player Lorde Tirael. Para o Safira, temos o player Kita, sempre Kita, que manda um salve aos players Kanagi e Frebronil. E para todo mundo no Safira. E ele manda uma frase de efeito, pessoal. A frase é Kanagi catota no bigode. E ele manda um recado para a Nauva, dizendo que ama muito ela. Recado passado e vamos ao próximo. Para o Ruby, temos dois players. Um deles é o player Salim Rolim. E o outro é o player Silent Haven. Para o White, temos o player Angel Hells. E para o Green, temos o player Suicide Dudu, que manda um salve para a guild Suicide Squad. E ele diz que o player Taldo Limpinho me ama. Então, quer que eu mande um beijo para ele. Um beijo aí, Taldo Limpinho. E para o Red, temos o player Freud Crush. E também no Red, temos o player Nath Ruin. Meus parabéns a todos. E agora, pessoal, vamos saber o 350. Para o Gold, temos o player Toca Terror. E também é o player Severus. Para o Silver, temos o player Bakemuth, que manda um salve para seus amigos. O Ivan Broken, Vogado, Cesarito, King Kroll e Rafa Rootless. Um salve a todos. Para o Brás, temos o player Massacratos. E também é o player Akuma Crazy, que novamente deixa um salve para a guild Crazy Family. Um salve Crazy Family. E para o Blue, temos o player Steen A.Tucan. Ele manda um salve e um recado ao Gaguinho. Desenrola, Carretel. Recado passado. E vamos ao próximo. Para o Ice, temos o player Pryhard, que já apareceu aqui nas BHs. Só que ele opõe enquanto terminar a BH. Então, está aqui novamente. E para o Ice, temos o player Oretão, que pegou o level 400. Meus parabéns a todos. E é isso, pessoal. Fim do primeiro bloco. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, então, deixa um gostei aqui embaixo. E nos vemos no bloco 2, nos melhores counts e drops da semana. Valeu! E nos vemos no bloco 2, 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 nos vemos no bloco 2.